É, o que é tipo no móvel? Bueno, pues a mi MIR. Bom... Ai... Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Introdujje En el general Voy a cerrar el server Jajajajaja Jajajaja 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 Buen dia Eu também te odio a ti, não se preocupe Eres um amor de pessoa Eres, de verdade, eres, eres, eres carinho, carinho como tu solo Buscampe, eres amor Bueno, já te baneo porque eres um porculo Buscampe, eres, 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 eres Buscampe, eres, 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 eres O nada Que os contais? O nada 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 O nada